Jobson recebeu, botou na frente, o turno foi para o chão, é pênalti! Penalidade máxima favorável ao brasiliense! Pode abrir o placar, vai para a bola, o Jobson autorizado, bateu! Gol! Do brasiliense aqui no estádio Serra Dourada! Vacilou a zaga do brasiliense, olha o Bragantino, entrou na área, bateu! Gol! É do Bragantino aqui no estádio Serra Dourada! Agora chegou até o Éder, ele recebeu, tirou o Ailson do lance, olhou a posição do Guto, bateu no canto, direito do Guto não deu para o Guto! O Bragantino empata agora, 1 a 1, jogo! Adrianinho, Jobson, vai tentar a jogada, se livrou da marcação, rolou no meio, a chance é boa, Marcinho vai fazer! Gol! Do brasiliense na jogada inteligente do Jobson com o Marcinho! Vai buscar a linha de fundo, se livrou da marcação, vai levando aos trancos e barrancos, foi para o chão, pediu a falta! Vai para a bola, levantamento direto para o goleiro! Gol! 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 Gol!